Eu já mostrei o BYD e o OnePlus por aqui, mas deixei um detalhe interessante para depois. Olha só isso aqui. Ele tem uma guitarra na porta, ele usa o alto-falante para ser a ponta de uma guitarra aqui, o corpo no caso. Dá para tirar um som nessas cordas aqui, que são elásticos na verdade. Olha só, cada uma tem seu timbre, tem seu tom. E se ali na frente tem guitarra, aqui atrás tem bandolim, ou seria um cavaquinho? O som é legal, hein? Bem, acho que é por isso que eu sou jornalista e não sou músico, né? Tenho talento nenhum para isso.